Eu resolvi morar noutro lugar Eu vou chorar com saudade desse povo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar vou querer beber de novo Ninguém consegue viver só de noite a dia Porque esfria a esteira da paixão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na soledade Seu olho brilha muito mais que a luz da estrela Sem poder vê-la eu fico compenando o meu Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer